Música Belíssima, capítulo 41, sexta-feira, 3 de agosto. Pascoal pede que Vitória nunca mais suma de sua vida. Rebeca conta para Karen que levou um bolo no mecânico. Safira sofre porque Isaac foi passar um dia com o pai e a avó. Semil fica chocada ao saber que Mônica pediu dinheiro a Alberto e que voltou para agradecer. Vitória garante a Bia que sabe educar a filha quando ela pergunta sobre o jogo no colégio. Katine Moratti se preocupa com a tristeza de Semil. Mária aconselha Mônica a ficar com Alberto. Rebeca briga Pascoal a sair com ela. Matheus dá um beijo em Giovana. Mônica quer resolver o que sobrou do dinheiro que Alberto lhe deu, mas ele não aceita. Alberto diz que vai telefonar para ela para marcar um encontro com Toninho. Mônica marca um encontro com Semil, mas ele não garante se vai. Giovana comenta com Safira que Rebeca quer fazer fotos de Pascoal. Rebeca repara a forma rude como Pascoal come. Júlia conta para Bia que o médico pediu vários exames. Dentro diz para Aquilino que todo mundo comenta que André foi o responsável pela morte de sua filha. Aquilino implora para Mônica que procure André para que ele o tire do cortiço. Guidamente para Mari que foi expulsa pelo autor de sua casa. Vitória recebe a citação e descobre que está sendo acusada da morte de Pedro. Chegamos ao final de mais um vídeo. Não se esqueça de deixar um like e um comentário. Se você ainda não for inscrito do canal, inscreva-se e ative as notificações para não perder nenhuma atualização. Até o próximo vídeo!